O governo turco qualificou nesta quarta-feira de irresponsável e ilegal o anúncio feito pelo presidente americano Donald Trump de reconhecimento pelos Estados Unidos de Jerusalém como capital de Israel. Ninguém tem o direito de brincar com um destino de bilhões de pessoas para satisfazer vontades pessoais. Uma medida como essa vai servir só para beneficiar os grupos terroristas. A Turquia é um dos aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. Erdogan tinha pedido horas antes do aguardado anúncio de Trump uma cúpula de países muçulmanos em Istambul em 13 de dezembro para tratar do assunto. O Ministério Turco das Relações Exteriores declarou que a decisão vai contra a lei internacional e importantes resoluções da ONU e insistiu que o conflito só pode ser resolvido mediante a criação de um Estado palestino com Jerusalém leste como capital. Em Istambul, centenas de pessoas se reuniram diante do consulado americano em protesto contra a decisão de Trump. A polícia precisou intervir e montou barricadas para proteger o edifício. A América nunca vai atingir seus objetivos. Nós conhecemos muito bem os jogos do sionismo em nosso país. Mas com a permissão de Deus, Jerusalém pertence ao Islã e se Deus quiser, assim será. O Islã nunca vai atingir, inshallah. Israel considera a cidade santa como sua capital eterna e reunificada. Mas os palestinos pretendem estabelecer no leste de Jerusalém a capital de um Estado independente. A comunidade internacional nunca reconheceu Jerusalém como capital de Israel, nem a anexação de sua parte oriental, ocupada em 1967.